Meu nome é Cacá Verá, eu sou índio de origem tapuia, nasci em São Paulo, no município de São Paulo, e fui acolhido pelos Guarani, adquirindo o nome de Verá de Acupé. Meus pais não moravam em aldeia, mas nós viemos parar próximo a uma aldeia Guarani. E nessa convivência com os Guarani, eu me envolvi profundamente com a cultura Guarani. A partir de então, eu passei a ser um ativista de lutas relativas à questão indígena e à questão ambiental. Eu pensei numa maneira de colaborar com a cultura, mas que tivesse um caráter assim que pudesse ser realmente mais efetivo. Esse aqui é o resgate de uma arte de mais de dois mil anos atrás. E assim nasceu o Instituto Arapoti, que tem esse propósito mais de criar possibilidade sustentável do que ser uma ação assistencialista. Esse é o Instituto Arapoti. Nós adaptamos esse escritório para um centro de atividades culturais para jovens. Aí nós criamos um projeto, que é o Arapoti Cultural, que é um projeto que inclui formação e inclui um conhecimento mais profundo da diversidade cultural das raízes do Brasil. Quando eu entrei no Arapoti, eu era muito tímida. E eles me deram um espaço para eu aprender quem eu sou, o que eu quero. Eu mudei muitos conceitos sobre o que eram os índios, a língua indígena. Em casa, esse negócio da contação de história é muito legal, porque eu particularmente não conhecia essa arte, que é a contação de história. E é muito legal, eu me dediquei muito. E assim, você expande o seu universo. Cada aldeia tem o seu animal totem, que são aqueles mais reverenciados, que se tornam espíritos protetores do povo. No decorrer dos últimos dez anos, eu escrevi cinco livros referentes à cultura indígena. Três desses livros teve finalidade de servir de apoio para educadores. Qualquer cidade, município do Brasil, e o Brasil, tem que resgatar e revalorizar as suas origens culturais, as suas raízes verdadeiras. O Brasil só passou a falar português já perto do século XX. O Brasil falava tupi. É um pequeno canto.